Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, que esse vídeo é tarde, 2h40 da tarde, 2h20, então molecadinha, tudo bem com vocês, é isso aí, opa, escutei motos, escutei motos, mas não sei de onde, olha o carinha ali na coisa, então hoje é o rolê da tapioca, rolê da tapioca, rolê da tapioca, rolê da tapioca, oca, 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 então vocês são de Curitiba aí, quer comer um lanche muito gostoso aí é a tapioquinha do Dom, tapiocaria do Dom, ali velho eu vou te dizer, ô delícia, tapioca de carne seca com requeijão, velho, requeijão cremoso, famoso, velho, que delícia, e tem coisa melhor, galera, aproveitando aí o rolê da tapioca, o pessoal me pede muito salve nos grupos de watts, eu edito os vídeos, então às vezes o vídeo, um exemplo daqui lá é 10 minutos, não vou fazer um vídeo de 10 minutos, vou fazer um vídeo de 5 minutos, então eu acabo não lembrando de alguém, mano, não sabe, mas na hora de editar eu acabo esquecendo, entendeu, mas é isso aí, outra coisa, vamos aqui aproveitar para piar um pouco, comprei a jaqueta do Coelho Veloz, assistindo o Mike 9mm, ele falando nessa jaqueta, velho, que jaqueta gostosa, esquenta bem, abre a ventilação, ela ventila, veste bem no corpo, gostei, você estava precisando de comprar uma jaqueta, porque minha tex derreteu de tanto usar, né, velho, então já que eu estava sem tex, compramos essa aqui, eu gostei, costura boa, veste bem pra caramba, gostei, eu recomendo, se Mike recomenda, a Lima recomenda, bem aerodinâmica, então o vento pega certinho, recebe 300, quer ver? Olha lá! Oi, velho, saiu de lado, amor! Hehehe! Pô, é um vídeo curto, agora os caras vão fazer um vídeo longo, velho! Meu tempo do CGZ também é zoado, porque tinha moto grande, hehehe! Você acha que não? Tem um vídeo meu dessa na serra, buzina nas costas de um louco! Tudum! Uh, velho, prefeito pensando em uma coisa, eu vou ver o cachorro ali, imagina que o cachorro estava na minha frente! Ah, Lima estava no chão nessa hora! Tudum! 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 Nossa, B300, imagina, velho, o carro escapar ali! Tudum! 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 Só vocês, ó. Então, como nossos vídeos são editados, estamos chegando aqui na Angelone do Água Verde. A gente está aqui na Angelone do Água Verde aqui, para comer a tapioca. Tapioca mais gostosa da cidade. Então, vamos lá. Ah, bonitona está aí! Ah, bonitona está aí. Olha a motoca do Dom aí, ó. Isso é um canhão, velho. Andando igual a Rayabas. É nóis.